Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu ia falar isso Eu ia falar isso Mas virou o lo O loser O que é o nome dele? Luz de Ox lá, uma coisa... É... Eu também achei legal Os dois viram um velho Aí eu renovo um ano de subscríbrio Se acontecer isso Vai ter cifado já, me ganharam Esse mapa que a gente tá aqui, Lucas Seria o equivalente a Usar as ideias A Linda, Linda não é, Little Amigo né É, eu tô Lembrando vagamente de Little Amigo Passando aqui, vagamente Vamos ver o mesmo mapa Eu tô lembrando o deserto do Final Dope É de usar Olha o mafete Olha um vento ali Tem um vento aqui Deixa eu ver quanto Deixa eu ver com que... Quanto vento precisa pra esse mapa Hum... É, é bastante Minha Fica O que é isso? E aí, eu acho que... Eu acho que é aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já não tomai no 70 Ah, é verdade. Falando nisso aí eu já posso mudar o brinco O brinco O brinco de cheater? Já não funciona mais, então você tenta ir O brinco do P2W O brinco do donator Então só se tiver uma galera Uma galera ou para o mob aqui Olha O que é isso? O grande сок? 70 funcionava, 71 funcionava, eu tinha esquecido de tirar ele, funciona, eu achava que ele só funcionava abaixo dos 70, não, ela era os 70 e abaixo, então eu perdi experiência, e eu vou ter que fazer o chá. Tem evento por aqui, Nox? Ah, tinha um perto de uma torre aí, você vai ter que investigar um pegado próximos da torre, vai ter um frente atrás da torre, é meio visível. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Saúde Suíso Ah, o que deixo na valícita Tchau, tchau. Por isso, os objetivos são o que é a gente comer e a gente comer. É verdade. Por isso, eles ainda não têm mais de acordo com um inimigo de guerra. E aqui... O local do passeio é o que derrubar a misericórdia, e que os livros estão sendo sofridos. Vamos lá. Vamos lá.